Desde o início do ano letivo, o filé de tilápia faz parte do cardápio da alimentação de toda a rede de escolas municipais da capital gaúcha. Além de proporcionar uma refeição mais saudável aos alunos, a novidade fomenta a economia local, porque o pescado é adquirido diretamente dos produtores rurais. O peixe é o mais novo ingrediente do cardápio da Rede Municipal de Educação em Porto Alegre. O alimento garante uma refeição ainda mais saudável e equilibrada para os alunos desde a educação infantil até o ensino de jovens e adultos. Uma das dez nutricionistas da Secretaria de Educação responsáveis pela alimentação nas escolas ressalta a importância do consumo dessa carne. Em primeiro lugar, é uma fonte de proteína importante nutricionalmente. Em segundo lugar, tem alguns óleos essenciais. Além disso, é um alimento que a gente sabe da importância nutricional dele, então é importante que ele esteja presente na alimentação do escolar. Uma vez que essa alimentação, de acordo com as orientações da FNDE, tem que ser uma alimentação completa, com uma quantidade de proteínas, de calorias, de micro e macronutrientes. Então, é importante que alimentos nutricionalmente completos estejam presentes na alimentação dos nossos alunos. Por que a escolha da tilápia? Porque é um alimento, é um peixe que não tem espinha e nem espinho, né? Então, a gente não pode, em absoluto, oferecer risco para as crianças. O principal diferencial é a questão da fonte de gordura. Então, ele é um alimento rico em proteína, mas que não vai ter aquela gordura tão prejudicial à saúde como as carnes vermelhas vão ter. Sendo assado, melhor ainda. Sendo assado, melhor ainda, porque daí eu não vou estar adicionando esse óleo, enfim, nesse alimento que é nutricionalmente importante. Não que a carne vermelha não seja, cada carne tem a sua importância, cada alimento tem a sua importância. A gente sempre tem que pensar no equilíbrio nutricional, mas se bom, cada um tem a sua importância, o peixe também tem e ele precisa estar presente. A qualidade dos pratos servidos nas escolas não se limita exclusivamente à elaboração do cardápio, mas também aos cuidados na hora do preparo. Os alimentos só podem ser servidos assados ou cozidos, jamais fritos. A gente tem condenado fortemente a fritura, então as nossas funcionárias estão orientadas a prepará-los de forma assada, sempre. E a grande maioria dos pequenos aprovou o novo sabor. Peixe, arroz, feijão, batatinha. E tu já tinha comido peixe antes? Mas tu come na escola ou em casa? Na escola. E é gostoso? É. Tá aprovado? Vai comer mais? Vai? Antes de ser incluído oficialmente na alimentação escolar, o peixe, como os demais ingredientes do cardápio, teve de passar por um teste de aceitabilidade. Toda vez que se introduz algum alimento diferente para as crianças, é necessário que se passe esse teste de aceitabilidade. Nós realizamos nas escolas do ano passado, percebemos que as crianças tinham aceitabilidade e este ano a novidade, além do bolinho ou hambúrguer, um dos dois formatos, está sendo justamente o filé de tilápia, que está entrando de forma mais frequente na alimentação das crianças. Mesmo assim, algumas crianças ainda fazem cara feia na hora de experimentar a novidade. Em forma de hambúrguer, bolinho ou filé, o peixe está sendo servido de uma a duas vezes por mês em todas as escolas da rede municipal. A nutricionista Dirce vai nos explicar como é que está sendo a aceitabilidade pelos alunos. A gente tem oferecido peixes em pequenas quantidades para eles, para eles provarem, porque não faz parte do hábito deles comer peixe. E de um modo geral, eles têm aceitado bem e comido peixe. Como é que é o jeitinho para conquistar eles, tanto para o peixe quanto para a salada? Como educadores, a gente tem que oferecer pequenos pedaços dos pratos, eles provam, e depois eles podem pegar uma quantidade maior, para também não ter desperdício do alimento. E como é que vocês se sentem ao ver que a criança não quis e quando provou pediu para repetir? A satisfação de ver o trabalho sendo reconhecido e se alimentando direitinho. E qual a importância de ter um alimento tão saudável incluído agora na alimentação dessas crianças? A importância é que a gente sabe que isso vai trazer resultados na saúde deles, né? Então, isso é importante. E pela questão dessa mudança de cultura, também é uma forma de introduzir o hábito do consumo, né? Sim, formar um hábito de consumir peixe, que é coisa que eles não têm. Esse é o nosso objetivo. Quer mais peixe? Quer mais peixe? Só peixe. É, só peixe. Só peixe. Enquanto aqueles pequenos que primeiramente não queriam nem provar, mas depois acabaram se deliciando com o fralite lápia, os maiores já entendem bem a importância do peixe na alimentação. O que que tu achou do sabor? Bom. Então tu aprovou o peixe no cardápio? Sim. E tu vai querer comer de novo? Sim. E tu provou o peixe hoje? E tu gostou dele? Gostei. Gustavo, tu tem o hábito de comer peixe em casa? Sim, o peixe eu gosto bastante, faz bem minha saúde também. A minha mãe gosta de meia fazer lá em casa, eu gosto bastante. E o que que tu acha dessa inclusão do peixe aqui na escola também? Acho importante, porque peixe é bem saudável e muito menor, eu acho peixe bem bom. O peixe proveniente da agricultura familiar é fundamental para garantir não somente a qualidade nutricional do cardápio, mas principalmente do próprio ingrediente. Nós distribuímos dois tipos de produtos, que é o bolinho de peixe e é o filé de peixe. Mensalmente, nós entregamos em torno, para a merenda escolar de Porto Alegre, para o município, em torno de 1.500 quilos de bolinho de peixe. E um mês sim e um mês não, em torno de 3.500 quilos de filé de peixe. Isso só para a rede municipal, né? Só para a rede municipal. Quantos quilos são para a rede estadual? A rede estadual dá em torno de 2.000 quilos de filé e 1.500 quilos de bolinho por mês. A gente vai ter um alimento mais completo, uma vez que a produção e o consumo vão estar mais estreitas, né? Eu vou ter uma produção local. A visão desse tipo de programa é beneficiar os que estão em volta das escolas, do município. Então, a Emater consegue cuidar disso muito bem. Então, por isso que não adianta vir uma empresa, por exemplo, de Santa Catarina, para fazer a licitação. Quando chega aqui, não é regional. Não é regional, perdeu a licitação. O mercado quer preço e não olha a qualidade e não olha o produto. Infelizmente, é assim. Aqui, não. Aqui, eles meram pela qualidade do produto. O produto tem que ser... O peixe tem que ser pescado e produzido dentro da própria semana. Ele não é armazenado mais do que 15 dias. Então, e faz com que os produtores, os pescadores, eles se interessem em só entregar peixe de qualidade. Na Secretaria Municipal, o entendimento da necessidade da compra direta dos pequenos produtores chegou muito antes da lei que trata da compra de 30% da merenda escolar da agricultura familiar. Qual é o nosso entendimento? Esse produto é um produto que vai ser mais saudável para as crianças no sentido de, em alguns momentos, ser inclusive orgânico. Então, a gente tem, no ano passado e este ano, a entrega também de forma rotineira, frequente na alimentação escolar, de alguns produtos orgânicos vindos da agricultura familiar. E, além dessa questão nutricional, acho que é importante a gente sempre pontuar a questão do fomento da economia local, né? Uma vez que esses produtores vão ter garantia de venda de produtos pela alimentação do escolar. Seria uma garantia de renda para ele, porque é certo a venda. Exatamente. Isso começou no plano piloto já há uns 5 anos atrás e agora se concretizou. 80% da produção da associação é destinada para a merenda escolar. Hoje, se tirasse a merenda escolar da nossa associação, ela não conseguiria sobreviver. A ação entre Secretaria de Educação e Associação de Pescadores e Piscicultores garante emprego e renda aos agricultores familiares, ao mesmo tempo em que incentiva o hábito de uma alimentação mais adequada. E é bem legal saber que a gente está podendo estimular o consumo desse alimento saudável nas escolas. Quem gostou do peixe levanta a mão! Pois é, e agora os agricultores familiares vão receber mais ao vender para alimentação escolar. O limite individual de venda foi aumentado de 9 mil para 20 mil na semana passada. Essa possibilidade consta na Resolução nº 25, que altera a redação dos artigos 21 e 24 da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com licença ajuda e ambilidade para alimentação de alив